oi galera eu sou o david william guitarrista endorse aqui da maiko e hoje aqui no canal eu vou falar pra vocês sobre a técnica chicken picking ou a famosa paletada híbrida onde a gente segura paleta e toca com o dedo ao mesmo tempo eu vou estar utilizando o violão folk da série galaxy vm 9 25 dtvs da maiko se você quer saber mais sobre esse violão corre lá no nosso site e dá uma pesquisada fora os outros modelos também então vem comigo bom galera chicken picking ou a famosa paletada híbrida para a galera do fuso a galera do blues e principalmente a galera do country usam demais então vou mostrar pra vocês dentro desse link que eu toquei agora mais ou menos como a gente utiliza o chicken picking ou a paletada alternada bom galera não é porque eu vou utilizar aqui no líquido de country que não dá pra utilizar no blues eu gosto muito de fazer no blues esses estralos ó tudo paletada híbrida então imagina se você pega essa técnica você vai voar meu amigo mas eu vou mostrar hoje pra vocês dentro desse líquido de country então vem comigo primeiro de tudo gente a gente tem que exercitar o que o dedilhado isso é importante não adianta eu ter uma boa paletada sendo que aqui o meu dedilhado não tá legal por exemplo se ligue aqui ó eu posso muito bem fazer só com os dedos então pra você já pegar esse esquema começa a praticar primeiro isso aqui na sua casa depois você troca dedo polegar e do meio e depois você utiliza o terceiro pegou esse esquema aqui ficou bem coordenado aí sim você começa a utilizar a paleta então aqui ó sem o dedo agora a gente vai utilizar a paleta ó sentiu do meio terceiro dedo certo então estudem bastante isso na casa de vocês antes de ir pro líquido propriamente dito o líquido vamos lá de novo e aí e aí e aí e aí você vai aumentando a velocidade aos poucos e aí certo bom então vamos ao líquido propriamente dito líquido praticamente esse aqui ó e aí 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 e perceberam que a gente usa bastante ligado isso é importante mas sempre mantém o foco aqui na paletada híbrida então vem comigo vamos bem devagar a primeira parte de novo certo então a gente vai até aqui ó quando chegar aqui a primeira casa nasci a gente vai fazer isso aqui ó de novo ó sol e mi na sol a gente dá a paletada e na mi a gente usa o dedo então vai ficar assim ó primeira parte de novo certo até aqui tá super tranquilo então prestem bastante atenção na mão direita tá agora vamos complementar vamos lá primeira parte olha o slide olha o slide ligado então ó a gente dá um slide pra trás e dá o ligado tem que soar esse ligado ó então vai fazer isso aqui ó de novo só mais uma vez ele completo vai ficar desse jeito certo agora vamos pro restante que é um pouco mais difícil porque a gente tem que frisar os ligados vai ter a paletada híbrida mas tem que reforçar os ligados então a gente veio até aqui ó olha aqui a paletada ó é paleta não é paletada híbrida ó deu ligado então vamos de novo ó certo corda ré segunda casa corda lá segunda casa finaliza no sol ó só mais uma vez paletada firme gente ó pra dar o efeito ó então vai ficar assim completinho calma não terminou o link ainda mas é basicamente isso pra ficar o charme do country no final a gente tem que fazer o que? isso aqui é o charme no mundo do country gente então ó a gente terminou esse link dos ligados a gente vai fazer isso aqui ó um slide na nota sol eu costumo fazer só isso aqui ó não preciso fazer o sol cheio né então pra mim isso aqui já resolve ó então o link em todo show né de novo é praticamente isso gente mais rápido bom galera esse é um link bem querido no mundo do country a galera gosta de fazer bastante por isso que eu preferi explicar pra vocês essa técnica de paletada híbrida dentro desse link então espero que vocês tenham gostado espero que vocês estudem a técnica de sem paleta e com paleta pra se aperfeiçoar no chicken pick e meu conseguir deixar numa velocidade bem bacana da técnica não precisa utilizar como eu disse só no country dá pra utilizar no blues no fusion ou em diversas outras coisas aí você usa a sua criatividade beleza bom espero que você tenha gostado desse vídeo corre lá no site da maicon dá uma olhada no que a gente tem lá vai ter muito vídeo aqui ainda no canal explicando coisas de violões de guitarra vem com a gente porque a gente tem bastante conteúdo pra você até o próximo vídeo tchau tchau